e ao palco para se sentarem entre os músicos da orquestra e dividirem suas ideias, suas opiniões depois dessas obras que nós apresentávamos. Por gentileza, por favor, por favor, tem uma escadinha aqui, os meus colegas vão ajudá-los a subir. Por favor, e vocês suas, por gentileza. Eu esqueci de falar que depois esses que vão subir vão assumir os instrumentos, vão fazer o conselho sozinhos. Muito obrigado, mestre. Obrigado. 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 Obrigado.